Na moral, tô de saco cheio de essa vida Na moral, eu não quero mais querer você Essa vai rolar em Guaíba hoje, hein? Vamos, Deve! É bem melhor parar pra não me machucar Do que viver tentando Morrer pra te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez A última vez Pra me relacionar Sem me identificar E ficar me aluando Vou reconsiderar Tempo A gente precisa dar um tempo 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 Por favor, respeite o meu momento Na moral Do que saco cheio de essa vida Tchau 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 Tchau